Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, nós trouxemos aí, pessoal, já faz alguns dias, né, um vídeo de bastidores do Rise of the Ronin, onde eles estão trazendo ali detalhes do seu jogo, né, focaram em combate, focaram no mundo, e hoje eles lançaram mais um vídeo lá no canal do Playstation com a causa, onde eles vão debater um pouco mais ali, provavelmente entrando mais profundamente na história. Então nós vamos conferir esse negócio aqui, 8 minutinhos, tá com legenda, tudo bonitinho, e esse é um jogo que muita gente tá ansiosa aí, rapaz, da Koei Tecmo ali, mesmo empresa responsável por Nioh também e tal. Em breve ele estará lançando e se Deus quiser a gente vai poder trazer alguns conteúdos aqui dele pra vocês. Deixa aí seu likezão se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, pessoal, trazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a trazer nos nossos nichos, né, que a gente cobre, que é mais games de luta e tal. Então, espero que vocês curtam aí, vamos lá. Dá um grauzinho no volume aqui. Opa! Deixa eu voltar só um grauzinho, galera, rapidão. Guiada pelas emoções, as escolhas. A lucky man. As for me, both are aligned. I do not write to ponder my own fate, however, but to send a message of hope. The plan we have been working towards is still in motion. Relay this message to our allies and Ronin alike, for it is the latter we must win over to our cause. There are choices to be made soon, and it is their actions that will determine how this will unfold. Keep the flame of our rebellion burning bright, dear sister. Freedom and sovereignty for our beloved Japan is close. Don't plan me, dude. I know. Leave this message towater. que os jogadores experimentem. Ah, sim! 今回はオープンワールドという部分も含めて プレイヤーに自由な体験をして欲しい 自由度の高い体験をして欲しいという時に それを体現する存在として 浪人というものはものすごく描くべきモチーフだと思ったし ぴったりな題材だという風に考えました オープンワールドのゲームというのは ある程度今ゲームのジャンルの中でも ある程度標準装備というか スタンダードになってきているものかなと思っていて ただやっぱりその魅力としては プレイヤーが探索することであったりとか どういう道路でゲームを進めていくかであったり そういった選択の余地自由度という部分が すごくゲームプレイにおいては 好ましいものだと思っていて このネゴイで取り取り取り取り取り 大きな因縁を持つ 一緒に育ってきた 相棒というか キャラクターがいて その2人の因縁というものが このゲームにおいて 最も 背骨部分となる 設定になります その2人の因縁は どのようなことができるか Esse personagem para mim é o mais desafio. Eles são de churonato, e foi esses ocidentais no estilo deles e tal, olha, ríflos, os sapatos de couro. Interessante esse contraste que eles estão trazendo, pelos dois lados, né? Que legal, né? A pesquisa minuciosa dos caras fizeram, sabe? Outro Então, eu acho que o que eu acho que é um problema, mas eu acho que eu acho que eu acho que é um problema. Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é um problema. A gente tem que fazer um jogo de lutar, então... Antes de começar a ser uma pessoa que se trata, o que se trata de ser uma pessoa que se trata da sua pessoa. Eu sei! Porque eu sou um pouco que se entregar, não? Léo é um jogo que se trata de um personagem que se trata para proteger a sua posição realmente importante. Então, eu sou uma pessoa que se trata de um personagem que se trata e o que eu tenho que fazer? Juntos em casa mais tarde... se o momento que você te assinar... E a questão da história da personagem com o nome do cara como o jogador faz o que o jogador faz o que ele faz um grande影響 ou grande o que o seu crescimento nesse sentido, o que ele faz? Eu vou te ajudar... Eu vou te juntar... Então, se a gente escolher ajudar uma pessoa Uma coisa que de repente, se o outro personage não gosta, você vai ter a nossa relação com ele. Por que você está entendendo? Estou muito parecendo. É difícil. Você sempre é um trio entre ambos. É difícil. É difícil mesmo. Uma coisa que eu tenho que dar conta. Quando eu tenho um projeto de conversa com seus irmãos. No lugar do porquê, quando eu tenho um projeto de conversa, às vezes um projeto de conversa com o que eu tenho. Vou ter um projeto que eu já tenho aqui em um projeto. Se você quiser fazer um e-mail, eu posso fazer isso. O que é necessário? Mas ele jogou? como um time de fazer isso, o jogo de hoje em dia, não acredito que isso seja capaz de fazer. Levantar como um o capítulo 4 aqui Dessa série de bastidores que eles estão fazendo Caramba, mano, eu fico muito impressionado Eu fico muito feliz também com o carinho Como eles mostram aqui que eles estão desenvolvendo esse jogo A dedicação que eles tiveram, cada um do time ali Pra poder fazer a ascensão de Ronin, o jogo que ele é Claro que a gente ainda não jogou pra poder experimentar tudo isso Que eles estão apresentando pra gente Mas eles mostraram um pouco pra gente aqui Mais a fundo com relação à história A questão da causa, a rebelião que tá acontecendo e tudo mais A questão dos vínculos Eu acho que eles já tinham mencionado em vídeos anteriores Que a gente teria, sim, criação de vínculos com diferentes personagens E esse sistema de escolhas também Que vai afetar ou não esses vínculos de maneira positiva ou negativa e tal Então, assim, eu tô muito curioso, cara Muito interessado em saber como é que isso vai funcionar dentro do Rise of the Ronin, sabe? Como é que tudo isso que eles criaram, se vai convergir muito bem ali Se vai casar muito bem com o decorrer da nossa jornada E o impacto que isso vai trazer Não só dentro das histórias que a gente vai encontrar e vivenciar Além da história principal e tal Mas dentro também do nosso gameplay Porque eles comentaram em vídeos anteriores também Que essa questão dos vínculos afeta também o modo como a gente tá jogando com o nosso personagem Então, bora aguardar aí, meus amigos, por mais informações Eles tão trazendo aí mais capítulos e tal E agora, obviamente, eu quero muito saber A opinião de vocês sobre o Rise of the Ronin Se vocês estão ansiosos ou não Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos Trazendo aqui diferente pra vocês, né? Do nicho que a gente tá acostumado a trazer aqui no canal do Meia Lua Eu vou ficando por aqui Deixem seus comentários que eu vou adorar ver de cada um E mais uma vez, não se esqueçam do likezão também Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos Um beijão pra todos vocês